A mulher virou as costas pra me visitar a licença na vida Tô um pouco lixando se você vira as costas Eu só peguei a mulher, virei ela pra um lado e disse assim Deus mandou a palavra assim Deus mandou a ser assim Não tem nada a surpreender A mulher olhou pra mim e disse De que maneira eu posso estar comigo? De que maneira eu posso estar feliz? Eu tenho uma tica que tá travada dentro daquela habitação E por seis meses ela não sai dali Eu disse, mas hoje ela não vai sair Hoje ela vai ter que sair Ela já subiu e calabando Ela não sai por nada, ela come Ela se queda nessa habitação, mas é hoje Ela não toma café nessa... faz o café pra mim Aleluia Entrei naquela casa, naquele quarto Chamei três vezes E eu disse, eu vim pra te dar vitória Deus me trouxe aqui pra te dar vitória Para três vezes aquela moça abriu a mão Abriu uma monstra de morrer Monstra não, né irmã? É porque é grande, o pastor mais gorda E eu olhei, se ia pegar e eu pro peito da cara Assim eu admito, vai me orcar Eu disse, não, dá licença Quando ela veio pra cima de mim pra falar comigo Que odiava a minha cara Eu disse, eu chamei o satanás Sai dela no nome de Jesus Deus salvou aquela família para a glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Crente que tá aqui nessa noite Individados Crente que tá aqui nessa noite Com problemas até aqui Vamos junto comigo nessa noite Pra dar o inferno Caqueta, você vai soltar da minha bênção Diga comigo Hoje é dia da minha história mudar Hoje é dia da minha história mudar Porque eu vou correr da mão do diabo Porque eu vou correr da mão do diabo Tudo aquilo que ele me roubou Tudo aquilo que ele me roubou Achas tu Achas tu Que vai parar aí E eu só quero te falar uma coisa Somente uma coisa Quando eu cheguei por uma manhã Eu disse, até o Tico Ele não sabe, irmão Creuzinho E eu sei aonde ele vai dar No trabalhar de Deus Dentro de poucos dias No trabalhar de Deus Dentro de poucos dias Porque o Deus que chamou você Ainda não te ouve Toda a terra Aleluia, Senhor Temos que ser atrevidos, irmãos Atrevidos na fé Quando aquele homem diz assim Vai, toma bordo emprestado Entra no seu quarto Ele tinha o que? Ele tinha na mão Ele tinha a certeza Que quando ela abrisse a boca O inferno ia ter que calar a boca Onde o inferno tem que sair da sua frente Você crê nisso? Você crê nisso? Porque é assim que Deus vai fazer contigo É bom? Só para todos ver você É bom? Por favor Você é brasileiro Entende a minha língua ou não? Ai que chique, meu irmão Porque, irmão Você é problema Como na teusia Nos cinquenta anos Não consegue aprender o espanhol Para o completo E eu estou lá no meio Da igreja espanhola Que eu amo Mas é tão difícil E eu queria que você Colocasse de pé nessa noite Pode colocar de pé Sinto Aleluia Sabe O que você tem que aceitar Aqui por diante, não? Será atrevida Dentro do seu quarto Atrevida Dentro das mulheres Atrevida Sim Hoje Deus está colocando Nas suas mãos A autoridade Para entrar adentro Aleluia Se eu pergunto Se essa mulher Sentada intimamente com ela E eu sabia Do que o diabo Já tem feito Mas nessa noite É basta É basta Diga comigo É basta, minha irmã É basta Para a sua vida É basta Para o diabo Que quer Humilhar a sua cara Deixar você Na miséria E lá embaixo Em depressão Sufrida Fazer de conta Que não é nada Chega Basta Está me entendendo O que eu estou dizendo? Aleluia Hoje Você vai chegar Na sua casa E virar os quatro campos E vai correr A sua bendição Vai correr Lá dentro Da sua vida Os ataques Que estão vindo Para a sua mente Em nome de Jesus Nesta noite É noite De vitória É noite De atrevidão Aleluia Senhor Ressurista Aleluia Senhor Ressurista Minha querida Faça É assim que tem que ser Para uma mulher Irmãos Peço a minha atenção Que me chamava Doze mil reais Eu estava devendo Na Espanha Eu já contei Essa testemunha aqui Não, pastor? Mas eu preciso Falar com você Que está aqui Doze mil reais Eu devia no Brasil E para a mulher Que não trabalhava Para a mulher Que não tinha Nunca em nota Doze mil reais Era muitíssimo dinheiro E eu levantei Chamei meu marido O meu marido Diz assim Colgou o teléfono Na minha cara Eu disse Mas que vivo Diz o madre Imagina só E sempre não fala A palavra pior Não Então se tornei A chamar o homem E tornou A desligar O telefone E quando Se tornaram A terceira vez O Espírito de Deus Falou para mim Por que Corre a sua bênção Na mão E quem não tem Para tirar Pode sentar linda E eu disse Não é que é verdade Chamei minha chiquita E disse assim Vai embora Para casa da sua tia Porque hoje É eu e Deus Hoje eu tenho Que ser uma coisa Que eu nunca fiz Mas onde eu vou fazer Traquei as minhas portas E é pequena Se é pequena É bom demais Viu irmão Aleluia Escuta aí Aonde eu fui Traquei as minhas portas Mas antes de eu Trancar as minhas portas Eu chamei Todos os meus devedores Toda aquela Que eu devia Eu disse Ei quantas Que eu te devo Aqui já não tem Mais conta Mas mais ou menos Dois mil Então eu Então amanhã Eu te pago Duas horas Ei fulano Amanhã Duas horas Eu te pago Lidei Foi irmão Boazinha Demais Que eu tenho Sabe É daquela Família Que joga Na sua cara Até o incêndio Eu liguei pra ela Diz Ei querida Amanhã Duas horas Da tarde Eu pago O seu dinheiro Mas aonde Você vai arrumar Não importa Mas eu vou Te pagar O dinheiro E a minha irmã Diz Pra miser Tá doida Nem Porque ela Não tem Alucan Mota Nesse tempo Eu tava Alucan Mota Eu não Trabalhava Só fazia A obra O meu chefe Aleluia Glória Aleluia Entrei Debaixo Da cama Você é pequeno É bom Quem é pequeno Isso faz uma hora Levanta e mora Hoje eu achei Eu passei Aleluia Glória Glória a Deus Pequenita Igual a pista Como eu É o Washington Glória a Deus Entrei lá Debaixo Da cama E diz assim Pro meu Senhor Ei Senhor Dá uma manhada Pra mim Eu não sou A viúva Mas eu sirvo O mesmo Deus Da viúva Aleluia Eu entrei Debaixo Daquela cama Nove horas Da manhã E disse Pro meu Senhor Senhor Duas horas Da tarde Amanhã Eu vou Buscar esse dinheiro Então se eu sentir Jesus barrando Na terra Assinar o cheque Colocando Nas minhas mãos Aleluia Amanheceu O dia Lá do dia Aí minhas ticas Tudo para lá Quando chegaram Diz mamãe A outra senhora Tá Deixa tranquilo Duas horas Eu vou sair daqui Aliás Um e meia E fui de apê Para o Fabriciano Mais ou menos Uma hora De apê Andando Andando Não tinha dinheiro Para pagar Uma passagem E quando eu cheguei O Fabriciano Deu a sacudidinha Assim na roupa E disse Mira Tá uma olhada No meu dinheiro Que chegou Para mim Ela disse Dinheiro Que chegou Para o senhor Sim Eu vim buscar O meu dinheiro Que eu estou precisando Até duas horas da tarde Ela disse Para mim Sim Ah sim É rio da minha cara Pobretona Que não tinha Nuncai morto Como é que ia ter Tanto de dinheiro Ela disse Vale Eu vou olhar Vou olhar Para você E eu fiquei Na filha Jesus Do meu lado Jesus Do meu lado Alguém olhava Para mim Eu estou doido Eu quero pagar Minha dívida Do meu lado Jesus Eu te glorifico Nessa tarde Eu quero essa bênção E quando eu cheguei No final do caixa Ela disse Creuzinha Você trouxe uma toça Para levar o dinheiro Olhei para minha mão Se eu tivesse uma bolsa Dessa bonita Se eu tivesse uma bolsa Dela bonita Eu chegava muito chique E falava Põe aqui Mas nem uma bolsa Eu não tinha Aleluia Por isso que eu sou chique Eu quero que o capeta Se esponda Nesse Eu vou para a bolsa Aleluia E para a vida É do meu povo Eu disse Meu Senhor Enquanto eu diga Na Espanha Deus Glória a Ti Senhor Jesus Cristo Enquanto eu permanecer Nesse lugar Eu possuí Saparão E eu deixei A minha vida De lado Aleluia Eu abandonei A minha própria vida Mas eu entro Lá no inferno Eu quero Meu povo abençoado E quero eu ser Abençoada Para a vida Glória 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 Tu não sou a verdade Quando a mulher Perguntou para mim Aleluia Você trouxe a bolsa Eu disse Não carinho Faça meu favor De pôr em um velório Qualquer A descansinha Mas eu não posso Te soltar na rua Contestando dinheiro Oi Dizem a bolsa Que estava lá Irmãos Vinte mil reais Aleluia Eu sinto Deus Sendo anotado Nessa noite E Deus vai Quando Deus Quando Deus Vem as palmas Nessa noite Ele diz Diz assim Para o meu povo Que eu vou fazer Da mesma maneira E até melhor Para o meu povo Amém Amém Vem se atribuir Para o meu povo Vem se atribuir Vem se atribuir Pelo amor de Deus Vem se atribuir Porque tu é Mais asalto Do que eu não Glória a Deus E por mim Vem se atribuir Aleluia O capeta vai ter Que aprender A te respeitar E ele vai fazer Com a sua vida Porque a cruzinha Que estava hoje Ia sido amarrada No hospital E quem quiser Chamar no Brasil Para falar com a minha família Fale Amarrada no hospital Mas o Dito Aceitei Jesus Eu disse Epa capeta A partir de hoje Quem vai ser jogada No seu irmão Eres tu Aleluia Aleluia Olha Jesus Deus vai fazer Com a sua vida Dica Ele vai fazer Porque ele é Deus Quantos acreditam Diga amém Amém Chique demais Chique demais Deu um Deus casal Aqui Eu não consegui Esquecer deles Porque quando eu Cheguei aqui hoje A tica vem Querendo engordar mais Meu jovem Tá pouco malo Me deu cinco Pão de queijo Eu comi tudo Hein Glória a Jesus Por isso eu tô Fofinha assim Glória a Jesus E nas duas horas da tarde Eu peguei aquele dinheiro Chamei um táxi Chique ó Chamei um táxi Chamei um táxi pra mim Já tem dia Eu tô pagadito Não Aleluia Chamei um táxi A mulher que saiu Da casa Caminhou de chinelinho Quem conhece Chinelinho de dedo Pois Pois Chinelinho de dedo E quando eu chego Lá no parque Eu voto de táxi Aleluia Não percebeu Pastor O povo não percebeu Aleluia Eu vou subir Tá em cima Dá licença Olha Liga pra mim Uma mulher Que sai de chinelo De dedo Pros brasileiros Que tá aqui Vai caminhar Numa hora de apê E quando chega Ela volta De táxi O pastor É a primeira vez Que ouvir É o Bilbao Olhei pra cara Do pastor Meio alto E aí Pai Eu tô comendo assim Tão grande que ele era E tão pequeno que eu era E Deus falou assim Que eu vou fazer ganhar Uma nação aqui na Espanha Aleluia Aleluia Eu tô pisando Chique É Na igreja do pastor E isso é por enquanto Porque essa igreja aqui Eu não aceito ela não Tá gostando Ainda que eu vou lá Que o madri mandar dinheiro Pra investir aqui Mas eu quero uma igreja chique E grande E grande Para glória De Deus E os crentes Vai ser chique Nada vai botar pro Brasil De bons vazias O que tiver de ser empresário O que tiver de ser empresário Vai ser empresário Vai ser empresário Nada vai poder te deter Nada vai poder te deter Foi de Deus que nós servimos nessa noite Foi de Deus que nós servimos nessa noite Diga-nos a sua palavra Diga-nos a sua palavra A mulher A mulher Que teme ao Senhor Que teme ao Senhor Esta será louvada Esta será louvada Convida Convida Vai chegar chique no Brasil Amém Amém Se você é isso Você é isso Então adora o Senhor Se você é preguiço Adora o Senhor Se você é preguiço Adora o Senhor Deus poderoso Aleluia Aleluia Glórias Glórias Aleluia Você quer isso Quando eu te grato de filho É porque eu vejo O próprio Jesus Barrado na sua história E te chamando de filho E dizendo assim Você quer filho E eu vou te provar Que eu sou Você quer E eu vou te provar Que eu sou Glórias Você acredita nisso Abra a sua boca Com gozo Com determinação Repita Eu dou você Você da minha bênção Você crê isso Crê Ok Eu aprendo a falar Ok Vale O meu pastor O meu pastor O meu rap É pedindo assim Essa chica Não para de falar Eu levando pro maio Me amor Me carinho Me vida Eu tava com a venta Ninguém tem que se ter ciúme Não irmão Porque além disso O homem caiu A minha família Aleluia Lá no Brasil Alguém diz assim Creuzinha O seu marido Diz que você Tá fazendo vida fácil Ah mas é fácil Eita Chique demais Glória Estou fazendo vida fácil Na Espanha Porque o meu senhor Passa na frente E eu passo atrás Não tô dentro Glória a Deus E quando eu vou conversar Com o homem de Deus Lá do lado de lá O filho de sua madre Diz assim Creuzinha Tu não tá aproveitando A oportunidade não Tô sozinho O capeta não é Fala pros cutuveiros Aleluia Ele escala a boca satanás Porque na câmera Aonde eu tava conversando Com esse homem É uma pessoa Muito querida Da minha casa Da minha família No Brasil E ele Pecava comigo E eu mostravam Olha aí Me rap Me amor Me vida Aleluia Aleluia Quantos trabalham Com velho aqui Quantos trabalham Com velho Ih mas só Só eu Irmã E eu E você também Sabe que os velhos Já foi A esperança Já foi E ele Necessita de carinho Necessita de viver Sabe que o homem Vendo A sua família Um homem muito rico Está cobrindo Numa cama Você acha que isso é fácil Pra você Levanta velho Vem tomar banho Levanta velho Vem lá Vestir roupa Aleluia Mas eu trabalho Com dignidade Ao Senhor Aleluia O meu dinheiro Como a tica Diz pra mim Cleuzinha Você está nessa casa E você E você não vai Tirar nada É que a misericórdia É que a misericórdia De Deus Está sobre a minha vida Aleluia E ele sabe De onde eu tirei ele Nessa noite Eu quero olhar Para crente Que tem visão De Deus Aleluia Glória O que é crente Que tem visão De Deus É crente Que não vê derrota Está tudo desarrumado Na vida dele Irmã Você sabia Que eu estou Desempregado Na pior Não sei o que A irmã diz assim Irmã Escute Está desempregado Na pior Só tem uma coisa Eu tenho uma palavra Para você Olha O capeta Pode ferir tudo Na sua vida Mas que hoje Nessa manhã Eu te digo No nome de Jesus A vitória A vitória Ainda é sua Glória Você lá vai Para o Brasil Não é Você chegou aqui Está tentando mudar A sua vida Está tentando viver A sua vida E lá vai Para o Brasil Deus vai usar Ela tremendamente Ela vai usar Deus vai usar Ela vai vir Contar aqui Glória E o casamento Eu quero estar aqui Passar meu favor De xilhar de ledo Não Eu sou chique Não vou Glória Nessa noite Eu quero crente De divisão alta Aleluia A igreja Está passando Por Cristo e Nasceira Mas nós estamos em Cristo Eita Que pobreza Glória A igreja Irmãs A Espanha Está tomada Na crise A Europa Inteira Está tomada Na crise Mas eu estou Em Cristo Aonde não tem Porta Deus vai Abrir Porta Aonde não tem Papel Vai ter Que abrir Papel Aleluia Aonde não tem Condições Para trabalhar O Espanhol Sem Ela vai Espanhol A Grauzinha Tem dois anos Que não sabe Nada E Deus E Deus Pôs Em uma casa Para ser tratada Como Rainha Aí está Raquel A Raquel Vai na minha casa Quase toda semana E ela sabe Que eu como Do bem Do melhor Aleluia Sabe por quê? Porque nosso Jesus é Chique Eu quero grande divisão Mas crente Que está com Problema Irmão Tira pra mim Esse negócio Que eu não estou Lentando mais Tira pra mim Pelo amor de Deus Eu chamo Nessa noite Na glória Dizendo A mãe Se ele vai Dizendo Que é chique E tal Aleluia Tiquita Você aí Você É você É você É sim Tiquita Pelo amor de Deus Vem pra cá Eu quero orar Por você Nessa noite Irmãos Presta minha atenção Qual é a oração Que eu vou fazer Nessa noite Que já está passando Meu Deus do céu Eu quero orar Pra crente De desafio Nessa noite Crente Que está vindo A igreja Passar Pastor Escute a pastor Por favor Crente Que está vindo Pastor Passar Prova Pastor Morre No galabouço Pastor Porque eu não quero Nem saber do pastor Vou receber Meu 10 terceiro Enfiar o bolso Pouco O net de dono O seu que é de dono Vou pagar tudo de dono De menos pra igreja Esse crente Não tem como ser abençoado Não tem crente Eu quero crente De desafio E esse crente De desafio Vai olhar pro pastor Nessa noite Eu queria que o pastor Ligasse aqui comigo Pastor Quero que o senhor Liga comigo aqui Vem Não 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 Estou Seca Quero É só Pro Pouco Tá ouvindo pastor Você está satisfeito Com essa igreja Amém Mas você está pedindo Mas está pedindo Ele não entendeu Quem não entendeu Eu tenho certeza Que ele não Não entendo Seguro que não Porque hoje Nessa manhã Eu fiz um desafio Lá na irmã A irmã Dentro de pouco tempo Vai sair daquela sala Bicho nunca E Deus vai mandar ela Pra a maior sala do mundo Eita 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 Você quer igreja pequena Não 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 Ah chique de maneira Aleluia Você quer uma igreja grande Você quer ser a peça Que vai contribuir Pra essa obra Amém E eu prometo 100 reais Ih Creuzinho Você tá lá no Brasil Acorda Boneca Aleluia Senhor Vou mandar pra ti Para ajudar a obra Aqui nesse lugar Amém Eu quero que você Olha Pastor Nessa noite Diz Pastor Pastor Tá Você tá perdida A mesma coisa Você tá perdida A mesma coisa Pastor Eu quero investir Na obra Eu quero investir Na obra Com o meu melhor Com o meu melhor Por que emprego Pastor Por que emprego Nós vamos abrir A maior igreja Que que o mal Vamos abrir A maior igreja Que que o mal É só Que o mal É só E eu quero investir E eu não estou Parar De dinheiro Mas agora Eu quero falar De outra coisa Sabe quantas pessoas Morrem Por dia No mundo inteiro Na droga Na prostituição E descampar É de verdade É de verdade O Senhor diz que o tempo O Senhor diz que o tempo Começou a tembrar No meio da glória De Deus Aleluia E esse lugar É de verdade E esse lugar é o lugar da glória Que Deus Seu mal A voz Ei Senhor Fica comigo Ei Senhor Ei Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Envia-me a mim Envia-me a mim Na porta das discotecas Na porta das discotecas Na porta dos cafés Na porta dos cafés Na porta dos metros Na porta dos cafés Na calle Eu quero ser ganhador de almas Eu quero ser ganhador de almas E nessa conquista Eu quero te convidar A vir pra frente Se você é o ganhador de almas mesmo Quero que você venha pra frente À disposição do Senhor Aquilo que está